TV Euclides, oferecimento, Posto Santa Bárbara, Frigorífico Rei da Carne, Clebinho Turismo, Jamile Variedades, Copel Motopeças, Escala Modas, Loja Nova Magazine, Mercadinho Santo Antônio e Mega Eventos. Nós estamos na Avenida Rui Barbosa, no centro da cidade de Euclides da Cunha, onde neste momento estão desfilando as escolas municipais do município, em comemoração aos 85 anos de emancipação política de Euclides da Cunha. Euclides da Cunha Euclides da Cunha, torrão adorado, tão decontado no mundo inteiro, os sertões veio nos trazer a glória, a nossa história, o sertão brasileiro. Há muitos anos foi aqui adorado, o Pentecoste, famoso meteorito, nosso sertão jardim em festa, foi o escolhido mar do infinito. Salve ao rincão de filhos varolim, heróis anônimos, mortos e fé, renasce a bem de nossos corações, uma bravura de amor e fé. Salve ao rincão de filhos varolim, heróis anônimos, mortos e fé, renasce a bem de nossos corações, uma bravura de amor e fé. Salve ao rincão de filhos, heróis anônimos, uma bravura de amor e fé. Os sertões veio nos trazer a glória Na nossa história o sertão brasileiro Há muitos anos foi aqui adorado O Bendegor, famoso meteorito Nosso sertão já tinha em festa Foi o escolhido lado infinito Salve ao rincão de filhos maronis Heróis anônimos, mortos e fé Renasce a ver de nossos corações Tua bravura de amor e fé Salve ao rincão de filhos maronis Heróis anônimos, mortos e fé Renasce a ver de nossos corações Tua bravura de amor e fé Eu brindis da Cunha, torrão adorado Tão decantado no mundo inteiro Os sertões veio nos trazer a glória Na nossa história o sertão brasileiro Há muitos anos foi aqui adorado O Bendegor, famoso meteorito Nosso sertão já tinha em festa Foi o escolhido lado infinito Salve ao rincão de filhos maronis Heróis anônimos, mortos e fé Renasce a ver de nossos corações Tua bravura de amor e fé Salve ao rincão de filhos maronis Heróis anônimos, mortos e fé Renasce a ver de nossos corações Tua bravura de amor e fé Eu brindis da Cunha, torrão adorado Tão decantado no mundo inteiro Os sertões veio nos trazer a glória Na nossa história o sertão brasileiro Há muitos anos foi aqui adorado O Bendegor, famoso meteorito Nosso sertão já tinha em festa O Bendegor, famoso Nome Telecom ho it did byr Legenda Adriana Zanotto